Uma vez eu ia montar uma fábrica de lingerie. Essa eu não contei pra você. Eita! Seus meios que eu ia montar a fábrica de lingerie, porque os lingerie que eu tava vendendo eram feios, porque eu sabia desenhar mais bonito que aqui. Mas pensou o Paulo das Carcinhas? Isso é engraçado, né? E não, então, esse sonho foi uma das coisas que eu acreditei muito na ideia e não deu certo. Investi um projeto lá e quebrei a cara, mas... E nós aqui estamos na Lua Crescente, ervas e medicinais. Tinha um passarinho diferente aqui. Agora, pô, queria ver se pegava o canto dele, mas não conseguia. A gente tá bem cedinho aqui. E vamos lá fazer a sua pergunta. Para o Paulo das Ervas. A pergunta que veio é uma pergunta bem diferente. E se vocês quiserem fazer aqueles vídeos de perguntar qual que é a planta é essa, qual planta é aquela, que planta é aquela, a gente vai perguntando aqui. Porque eu já vi que ele tá se balançando ali, ó. O Paulo das Ervas, brincando logo cedo aí, se balançando aí. Passando brincando, né? Onde eu gava, eu falei, você tem que colocar aqueles aparelhos, fazer ginástica aqui. Eu falei, mas é que tem tanto lugar pra você fazer, tanta correria que não dá tempo de fazer ginástica. Eu gosto de fazer ginástica, sabe? Eu faço, eu vou fazer a última ginástica que eu aprendi a fazer. Eu levanto também de garfo. Ô, Paulo das Ervas, eu vou me achegando aqui. Achegue, senhor. Ele vai lá achegando porque ele é pernambucano, tá? Ele vai se achegando aqui. Eu vou me achegando. Isso, se achegue. E aí então, mas aí então não tem idade pra brincar? Idade pra brincar, claro que não. Brincadeira. Quanto mais a gente brinca, mais a gente tem alegria de viver. Você sabe, ô Felipe, que eu tenho percebido nos últimos... Nos últimos tempos com mais veemência. Ó, que chique. Lá um bonito logo cedo, hein? É, pois é. Com mais assim, afinco, né? Que o povo tá muito briguento. O povo não brinca, o povo não gosta, não canta. O povo não dança. Eu fui numa festa esses dias e ninguém dança. O DJ tocando lá, a banda tocando, o sanfonero puxando o fode lá. E todo mundo sentado, com raiva. Parece que tá com raiva do mundo. Sabe? Não pode, tem que brincar. Teve um vídeo que a gente fez em homenagem ao dia das crianças, que eu fui escorregar de canoa, né? É. Deve ter visto o vídeo aí, se não viu, vai ver ainda, porque eu não sei que dia que eu falei, que passa essas coisas. Ele que passa pra mim, não é isso. Não, mas já passou esse vídeo. A gente vai deixar nos cards aqui. Ah, então tá bom. Então, aí a gente brinca. Porque, é o seguinte, eu tive um pai, e eu gosto de falar do meu pai, porque meu pai era o cara, sabe? Meu pai era doidão, igual eu mesmo. Meu pai, ele nunca dizia que a gente não podia fazer as coisas. É, faz aí, se não der certo, né? Se não der certo, não deu. Pelo menos você tentou. E nessa brincadeira de faz, não faz, pode, não pode, ele... A gente acabava fazendo um monte de coisa. E o meu pai brincava com 90 anos, quase 90 anos, mais de 90 anos. Nessa idade de mais de 80 anos, ele virava cambalhota com os netos e bisnetos dele. Caramba! Eu entendo nessa faixa aí. De mais de 80 anos, sei que ele tem. Olha, 81. E esse é o seu irmão mais velho? Esse é o meu irmão mais velho. Eu tenho meu irmão que é mais velho que ele ainda, mas esse daí é o meu irmão mais velho. Aí eu perguntei para o Jorjão, falei, Jorjão, o pai proibia vocês fazerem arte? Ele falou, de jeito nenhum te ajudava. Te ajudava a fazer arte, porque acontece. Muitas coisas que a gente tem vontade de fazer enquanto criança é reprimido. É reprimido pela educação, pela cultura, pelo princípio religioso. Por trocentas formas de dizer para a criança que não pode fazer as coisas. Aí a mulher mandou uma mensagem num dos vídeos nossos assim. Aí eu quero uma simpatia para os meus filhos ficarem em casa e não saírem na rua, que podem encontrar mais companhia. O problema é que para a mãe das outras crianças, a maior companhia é o seu filho. Entendeu? Então não tem, isso daí não existe. Eu aprendi através dos exercícios de constelação familiar que eu tenho assistido. Inclusive, todo mês, no primeiro sábado, a gente faz aqui na Lua Crescente uma sessão de constelação familiar. Vem o Isis aqui, que é um cara muito bacana. Eu tenho vídeo dele no canal também. O Isis José Leite. E nós fazemos constelação familiar. A gente vê na constelação familiar que esse negócio de certo, de errado, de proibido, de livre, de bonito, de feio, é tudo relativo. Entendeu? Depende de como você vê as coisas. Mas a gente tem que permitir que a nossa jovialidade, chamada hoje de criança interior, ela se perpetua enquanto a gente tiver estado de vida. Enquanto a gente tiver vivo, a gente tem que brincar, a gente tem que cantar, tem que dançar, tem que escrever poesia, tem que fazer o que mais, Felipe? Ah, namorar. Dançar um pouquinho, né? Você falou que o pessoal está cantando lá, tem música, tem tudo, mas ninguém dança. Dançar. Então, o pó da erva dança um pouquinho. Tem dancinha nossa pra nós. Pô, aí, Felipe. Massa uma dancinha nossa. Pô, é uma dancinha com a mulherada aí que não é dança. O Felipe, a minha companhia, sabe disso. Quando a gente leva a vida numa forma mais espontânea, o primeiro lugar que acontece com a gente é desenvolver a capacidade mental. O Regis tem trabalhado comigo, ele falou assim, ó, o Paulo tem uma resposta, você começa a pensar, o cara já solta a resposta. E é engraçado, Paulo das ervas, é sério mesmo. Eu tinha uma pergunta que tem a ver com isso que você está falando. É, então faz a pergunta que está de boa. Ah, a pergunta é assim, a pessoa falou assim, ó, Felipe, vê que o Paulo das ervas, se ele não tem, de repente, alguma simpatia, alguma oração, alguma coisa aí, que eu tenho medo de fazer as coisas, de tentar. Tem medo que dê errado. E aí, e se der errado, Paulo das ervas? O verdadeiro é? Ô, Felipe, a gente, como diz o Chapolin Colorado, né, que todo mundo conhece. Pode errar 9.999 vezes, mas não vai errar 10.000 vezes. Então, eu falo assim, ó, tudo que eu fiz deu certo na vida. E aí, Paulo das ervas? Não deu. Tudo que eu fiz errado na vida, não deu também, alguma coisa deu certo. E o que deu certo foi bom. Uma das coisas que deu certo na minha vida é justamente o que você está aí nos prestigiando hoje. Porque quando a gente era jovem, nós temos um movimento ecológico aqui na cidade. A minha cidade é uma área de proteção ambiental devido à presença da nascença do rio Tietê e outros rios que tem por aqui. Então, é uma área restrita, né, de uso. Tem uma série de critérios aí para a gente poder viver bem em Salesópolis. Aí, um amigo meu chegou, ele trabalha comigo aqui, inclusive, o Helder. Um dia ele falou assim para mim, Ô, Paulo, eu montei o grupo ecológico E eu queria que você participasse do grupo ecológico da Nascente do Tietê. Aí, eu falei, quem que faz parte do grupo ecológico da Nascente do Tietê? Ele mostrou para mim uma turma de gente lá. Eu falei para a turma assim, Tudo esse povo que apoia o movimento ambiental, eu falei, apoia. Eu duvido. Aí, tá bom. Aí, chegou de uma quinta-feira de mês, que é a primeira quinta-feira do mês que eu falo que é feriado aqui na cidade. É dia de festa. Aí, chegou na primeira quinta-feira do mês, a gente pediu ordem para o padre para nós pôr alguns cartazes de conscientização ambiental na praça. E nós colocamos. Prefeito, a casa do vizinho não é lugar de jogar lixo. Porque o prefeito pegava o lixo daqui e jogava na cidade. Vizinho é escondido. Proteger as Nascente é importante para que ninguém morra de sede. Plante uma árvore para não reclamar do calor. Não, você pode até sentir calor com uma árvore, mas daí a brisa dá uma refrescada, né? A árvore, como eu falo, ela não aumenta a quantidade de água no solo, e se bobagem, ela não resfria o clima. Porém, a brisa dá aquele toque de carinho na gente numa tarde de muito calor. Aí nós pusemos aqueles cartazes lá, e eu diria para você que 90% daquele povo que estava no grupo cológico brigou, saiu fora, caiu fora, porque ele tinha criticado o prefeito num dos cartazes. Mas o movimento era de conscientização ambiental, não era de política de apoio ao governante, né? Era o ambiente... E nem sempre o governante também faz as coisas de acordo com a proteção do meio ambiente. Tem muito mais governante atrapalhando do que ajudando. Aí... Isso daí não é de agora, lá em 50 anos atrás já era assim. Aí ele pegou, fez aquela postagem, todo mundo foi lá na prefeitura, mas não culpa tua daquela que foi escrito lá, mas não concorda com aquilo, mas não sei o quê. Aí ele perguntou para mim, o que você acha disso tudo? Eu falei, ah, manda bala. Tá certo, é. A hora que eu vi a lista dos associados, eu falei, essa turma aqui não tem nada a ver com o seu pensamento. Então, eles vão ter que ter o motivo para sair do grupo, né? E aquele movimento, aquela postagem, aqueles cartazes de conscientização que ele colocou lá na praça, fez com que as pessoas se indignassem, não com ele, mas com si próprio. Porque a pessoa pergunta assim, o que eu estou fazendo aqui se eu não concordo com isso? Né? Daí a pessoa sai e sai. E ele corre. Graças a esse grupo ecológico, a gente conseguiu fazer o projeto de despolição do Rio Tietê, que beneficia toda a região metropolitana de São Paulo. Conseguimos fazer a instalação do Parque da Nascente do Tietê, que é uma área de preservação ambiental, de interesse cultural, geográfico, histórico, né? Muito importante, turístico também. Graças ao Éder, nós conseguimos que o licenciamento das barragens do sistema produtor do Alto Tietê conseguisse atender a necessidade de cada uma das pessoas envolvidas naquele processo, onde teria as terras desapropriadas. e graças a ter esse esforço que ele fez, ele ficou sozinho na vida, ninguém quis apoiar ele, mas... só largar o Leodão do lado. E o Leodão está lá comigo até hoje. Tem dia que eu brigo com ele, tem dia que ele briga comigo, mas a gente briga, mas a gente não briga com o outro. A gente briga para encontrar uma solução que seja boa para os dois. Então a gente tem peca, assim, não acho que o Paulo da Zerva nunca brigou com o Leodão, porque eu briguei com ele pra caramba já. Ele também já discordou de mim um monte de vez. Só que o que acontece? Nós fomos permeando um caminho de sustentabilidade. Entendeu? E o meu pai era o grande apoiador dessa briga. Um dia ele veio e falou para a parte do José, eu preciso brigar com o governador por causa disso, disso, disso. O que o senhor acha? O pai falou, vai fundo. Mas tem que brigar mesmo, não pode dar moleza. Não. Porque o governador não é empregado nosso, não é chefe de nada. Daí meu pai apoiava as brigas nossas. Então é uma coisa assim, interessante. No mês de outubro é aniversário do Helder também. Eu não sei que dia do mês de outubro, mas teve um dia do mês de outubro que fizeram besteira, deixar ele nascer. Ele nasceu no mês de outubro, ele é libriano. Libriano é metodista. Libriano é perfeccionista. Libriano é aquela balança assim que está confluída pelo Inmetro. Não pode ter uma fainha. Então é difícil conviver com ele. Muita gente não entende por que a gente consegue conviver com ele. Muitas vezes perguntaram para mim, mas por que você mantém esse homem trabalhando com você? Eu falei, mas ele é um doutor em questão ambiental. Ele é formado, tem formação de faculdade e é doutor mesmo de direito ambiental. O cara sabe do que está falando. Foi um dos primeiros ambientalistas do estado de São Paulo. E trabalha comigo aqui. Tem que pegar um dia que ele vai estar no mesmo dia e eu gravar com vocês um bate-papo. É, porque o que aconteceu, depois desse vídeo vai ter oportunidade que se ele ver esse vídeo, ele vai querer dizer o que eu falei bobagem dele aqui. O único defeito dele é que tem olho verde. Ele tem um olho verde, ele fica bastante verde nos olhos. É o olho verde, azul, sei lá. Ele tem um olho claro. E ele é... O pai, o avô desse élder foi o cara que construiu a primeira usina hidrelétrica do Tietê. Em 1900 e alguma coisa, acho que 1900. O avô dele veio da Finlândia, era o senhor Victor Vu. Esse nome também ele criou aqui no Brasil, quando ele chegou aqui. Porque a pessoa vinha de outro país, normalmente fugido de guerra. Aí chegava aqui, ia numa autoridade policial e registrava o nome que ele quisesse lá para ele. Aí ele registrou o nome de Victor Vu nele e falou, agora eu sou o Victor Vu. Aí ele construiu a usina da... A usina de Salesópolis. Qualquer dia desse eu não vou ver se consigo marcar para a gente gravar lá na usina. Mas você tem que vir com o tempo, Felipe. Você vem correndo só. Não pode vir correndo. Tem que vir com o tempo para a gente poder gravar lá na usina. Aí a pessoa que trabalha na usina abração para todo mundo. Aí ele foi lá, no meio daquela floresta, construiu uma usina hidrelétrica. Lá em 1900. Salesópolis tem umas peculiaridades assim. De ser o primeiro em muitas coisas. Uma das primeiras coisas que nós tivemos aqui foi a usina hidrelétrica. A cidade era uma criança e já tinha luz elétrica. E o resto do Brasil era no lampião ainda. Lampião de querosene. A cidade era acendida ao lampião de querosene. Daí aqui já tinha luz elétrica. E daí ele tem uma árvore genealógica de prosperidade, de ensinamento, de coisa de renovação. E aí quando ele veio com a questão ambiental, eu gostei da ideia. Falei, ah, legal, bacana. Também acho bacana preservar a floresta. A cidade nossa estava enveredando pelo caminho da monocultura do eucalipto. A gente fala monocultura porque tirava o leite, tirava a plantação, tirava tudo e enfiava só eucalipto na terra. Não vou dizer que é ruim, que é bom, porque na verdade não existe, isso de ruim é bom. Mas foi uma perspectiva econômica muito grande para a cidade. Nossa cidade é uma cidade bonita, você já conhece a cidade. Ela é uma cidade que não tem grandes problemas sociais. Tem alguns ajustes jurídicos que precisam ser feitos, mas que não dependem da gente. E aí o eucalipto vinha inundando todo mundo e o povo com o temor de que o eucalipto ia destruir as vertentes de água. Entendeu? Então era um conflito, né? Mas se eu plantar água em tudo, eucalipto em todo lugar, como é que eu vou viver na roça? E muitas pessoas falavam assim, ah, mas se acabar a água da roça, nós vamos morar na cidade. Lá o governo é obrigado a arrumar água para nós. Eu tive até esse tipo de pensamento aqui na cidade. Então, como era um assunto polêmico, toda vez que fala o nome meu ou do Édler, às vezes as pessoas se relacionam com essa polêmica. Mas nós não estávamos contra ninguém. Nós estávamos tendo uma proposta de sobrevivência da espécie humana, de sobrevivência da fauna da flora, de resgate cultural das pessoas, para que a gente não perdesse uma grande riqueza cultural, ambiental, que a gente tinha, né? Nós conseguimos calibrar o econômico, o ecológico, e o econômico, o ecológico e o ecomênico, né? É os três ecos. O ecomênico da espiritualidade, o ecológico do ambiente e o econômico, que é ganhar nosso dinheirinho. É, a gente está ganhando bastante dinheiro, né? Vamos falar a verdade que a nossa cidade, apesar de ser uma cidade pobre, do ponto de vista industrial, mas as pessoas que aqui vivem moram muito bem, vivem bem, têm um custo de vida relativamente não muito alto, e têm uma qualidade de vida muito grande, né? Nós temos ar puro, nós temos água fresca, nós temos terras férteis, nós temos criançada bonita, nós temos boas escolas, nós temos boa assistência à saúde, nós temos opções de lazer gratuita, praticamente o ano todo, nós temos opção de esporte, então as brigas não é tão ruim também, né? Às vezes a gente discute, você não está brigando contra a outra pessoa, a gente está debatendo uma ideia para encontrar uma solução que seja boa para todos. Mas se não der certo, Paulo José, é só pergunta. Se não der certo, não der, você acha que tu que não é brigando deu certo? Tem briga que perdeu então, Paulo José? Muitas vezes, eu diria para você que de cada 100 coisas que eu tentei, eu perdi 90. Eita! Entendeu? É relativo, isso daí é normal. Mas você não ficou bravo, chateado, triste, com raiva, deprimido, desesperado? Ah, vi muita gente ir por esse caminho, de desistir, de achar que não valia a pena, que estava tudo perdido, mas teve algumas pessoas que persistiram, né? E pela persistência todos ganharam. Então, quando você tem medo de uma coisa que você vai fazer que é diferente, quando a gente faz algo que é diferente, a gente se assusta, porque é algo novo. Às vezes não é tão novo, existem milhões de anos, mas naquele grupo, naquele clã, naquela sociedade, é algo novo. E porque está saindo um pouquinho fora do padrão coletivo, né? Porém, eu não devo ter medo de ser diferente. Você que é diferente, você que quer ser artista, rapaz que quer ser bailarino, qualquer rapaz que quer ser jogador de futebol, né? Mas hoje em dia parece que a seleção de jogador de futebol masculino está pior do que a feminina, né? Pois é. A feminina está mais bonita, pelo menos é mais bonita a seleção, né? Eu até gosto de ver a feminina. Eu não entendo muito de futebol, mas vale a pena pela beleza das jogadoras. Mas você pode fazer aquilo que você tem vontade. Ah, porque todo mundo tem que fazer faculdade, e porque é uma vergonha o meu filho não ter faculdade, porque não sei o quê. Um dia eu perguntei para uma mãe assim, você perguntou para o seu filho o que ele quer fazer da vida? Daí ela falou não. Falei, pergunta para o seu filho o que ele quer fazer da vida. Ele falou, eu quero ser jardineiro de praça pública. Eu acho tão bonito passar lá na estação do Tietê, no Parque Birapuera, e ver uma pessoa cuidando das plantas no meio da cidade grande para todo mundo ter um pouquinho de ar fresco. Eu falei, então, ele precisa ter uma faculdade, doutorado, mestrado, pós-graduação no exterior para ser jardineiro. Se for um jardineiro com todas essas condições, com certeza seria maravilhoso. Mas é uma profissão elementar. E ele pode viver bem fazendo aquilo, ser feliz. Entendeu? O Felipe teve o dom de conhecer um amigo meu no ônibus. Ele veio de ônibus para as oficinas e conheceu o tal do Bola. O Bola trabalhou a vida inteira numa empresa de tratamento de água aqui da região. E o Bola, ele... Amigo nosso, Bola, eu estou falando esse nome porque esse é meu amigo. Vai, toma banho. Ele é artista. Quando a gente era jovem, a gente tentava. Teatro, música, o que mais que a gente tentava. Ah, uma série de atividades que não dava lucro para ninguém, mas que era bonito, né? Dava ibope. E nós não conseguimos, né? Não conseguia ser ator, não conseguia ser cantor, não conseguia ser músico, não conseguia... Ah, jogador de futebol, nem tentei mesmo. Porque eu não enxergava a bola. Eu tinha maior dificuldade para jogar bola porque o pé não tinha a zóia, né? Então não acertava onde é que tinha que bater na bola. Foi eu bater na bola para quê? Eu também não fiz nada para mim. Daí, eu não conseguia fazer essas coisas. Mas esse meu amigo que você conheceu ele na viagem, que você que ele me conhece há muitos anos, é de uma família tradicional aqui na cidade, é um cara bacana. E é uma pessoa que é dedicada à cultura, é dedicado ao lazer. Hoje em dia ele já estava aí, está dedicado à religião, né? Uma coisa bacana. E eu estou falando mal das pessoas aqui mesmo, tá? Eu vou falar mal do Felipe Leal daqui a pouco. E são pessoas que tentaram uma série de coisas mas não perderam o foco de alguma coisa pela sua sobrevivência. Porque tem atividade que a gente faz pela nossa sobrevivência. Eu sou da opinião que mais vale um covarde vivo do que um herói morto, né? Então muitas vezes a gente recua, né? Diz a lenda que o leão, ele recua alguns passos para depois dar a corrida e alcançar a presa. Então, às vezes a gente recua de alguns sonhos da gente, mas vai permeando pelas beiradas e vai tocando a vida. Eu gosto de mídia, a Lia gosta de mídia, a minha irmã gosta de mídia. Então o que nós faz? Nós faz e fizemos um espaço cultural, porque toda vez que você vai procurar um espaço cultural na cidade, já tem gente na fila, entendeu? Então vamos criar o espaço cultural da lua crescente. E nós criamos o espaço cultural da lua crescente para a gente fazer show, para a gente fazer teatro, para a gente fazer filme, para a gente gravar para o YouTube, para a gente fazer festa, para a gente brincar, para a gente cantar. E cada um criou seu mecanismo. Tudo isso é maravilhoso, deu certo, foi perfeito. O sonho do Paulo das Ervarez é isso, claro que não. Não era meu sonho isso, mas foi necessário que eu colocasse toda essa vibração energética para que eu pudesse manter o meu foco no trabalho. Trabalho com saúde pública desde 1980, 43 anos já aí na caminhada, já vi muita coisa boa acontecer, e eu falo assim para você, Felipe, tudo foi flores, teve muitos espinhos também, e teve semente que nem germinou. Porém, a gente continuou fazendo, então se você tenta o negócio que você quer fazer, o cara quer ser, uma vez eu ia montar uma fábrica de lingerie, essa eu não contei para você. Eita! Se eu meio que eu ia montar a fábrica de lingerie, porque os lingerie que eu estava vendendo eram feios, eu sabia desenhar mais bonito que aquele. E fiz uma montanha de desenho de lingerie. E desenhei lingerie de um jeito, de outro, de outro, muito louco, umas coisas muito doidas. Achei uma pessoa para ser sócia comigo, e começamos a ideia de montar a oficina do lingerie. O dia que nós íamos no banco tirar financiamento para comprar os tecidos, porque a lingerie é um tecido especial, nós íamos comprar os tecidos, para nós começarmos a botar as costureiras para costurar, o marido da minha sócia falou, vocês não vão montar essa fábrica de lingerie, é porcaria nenhuma, porque eu não quero. Eita! Aí a mulher chegou e falou para mim assim, Paulo, não vai dar. O meu marido não aceita que a gente monte uma fábrica junto. Eu falei, mas ele pode ser nosso sócio também. Ela falou que ele tem vergonha na cara. Então, por causa da vergonha da cara dele, nós não montamos a fábrica do lingerie. Mas pensou o Paulo das Carcinhas? Isso é engraçado, né? Aí o Felipe ia falar, agora deve estar falando com o Paulo das Carcinhas aqui, né? E esse sonho foi uma das coisas que eu acreditei muito na ideia e não deu certo. investi um projeto lá e quebrei a cara. Mas isso daí foi, eu já não trabalhava na área de saúde, mas não trabalhava com as ervas. Então eu estava tentando uma forma de fazer alguma coisa mais bonita para as pessoas. Não montei a indústria de lingerie. Eita! Ficou no sonho. É... Você sabe, né? Nunca é tarde. Eu queria, eu não queria montar um jornal na cidade, convidaria para montar o jornal na cidade. Mas queria montar um jornal na cidade para mostrar tudo as notícias boas que eram feitas na administração pública. E a administração pública, infelizmente, não faz muita coisa boa, né? Pois é. Então não tinha... Não tinha... É, foi um cisco no olho aqui. Não tinha notícia para você pôr no jornal. Exato. Aí você tem que inventar a notícia. Então essa história de fake news que a gente fala hoje em dia na rede social, sempre existiu. Jornalzinho da cidade pequena, normalmente 90% das notícias eram inventadas. Eram inventadas, eram aumentadas. É, aumentava. O cara botava um poste na rua ou posteou a cidade inteira. O cara deu... Abriu uma escolinha para 20 alunos e colocava que eram 20 mil. E o pessoal toda vinda existiu. Essa história da notícia é modificada aí para beneficiar grupos, né? Aí quando a gente foi ver que montar o jornal era daquele jeito, também não deu certo o jornal. Fomos montar uma associação cultural, mas daí falaram que eu era bruxo, não podia fazer parte. Eita! Aí... E na serva aí eu fui fazendo. Falei, quem quiser vem comigo, vem. Quem não quiser, eu vou sozinho. Daí eu fui. Fui pelejando, encontrei a Lia. A Lia gostou da ideia. Lia também é uma... apaixonada pela natureza. A Lia falou, vamos profissionalizar o melhor que nós puder. O máximo que nós conseguir. Para nós capitalizar recursos, inteligência, sabedoria, cliente e criação de produtos, serviços. E a Lia entrou de cabeça comigo no projeto. Estamos indo aí para 20, 30 anos já de trabalho junto. Então alguma coisa deu certo. E se você quer fazer alguma coisa e só vai saber se dá certo, fazendo. Não precisa ter medo de dar errado? Não, medo é bobagem. Medo não serve para nada. E o medo é um fantasma que não existe. Entendeu? Até existe fantasma. O Felipe está gravando, que pareceu um fantasma na gravação. Mas era uma brincadeira nossa. Alusiva ao mês do folclore. Então o que acontece? Tudo que eu vou começar tem chance de não dar certo. Mas assim... Mas pode dar certo, né? Então o otimista, ele pensa assim. É difícil, mas é possível. Né? O pessimista fala assim. Ah, é possível, mas vai ser muito difícil. Entendeu? Você pode ter sucesso e ser feliz. Você pode ser feliz, mas para ter sucesso... O mais sempre coloca dificuldade na frase. A complementação, né? A palavrinha mas... Na maioria das vezes, ela é usada como uma negatividade. Eu quero casar com aquela moça, mas o pai dela é bravo. Aí eu posso pensar assim. O pai dela é bravo, mas eu vou conquistar ela. Entendeu? Então acho que tem que estar fluindo a nossa liberdade de perceber. E outra coisa, quando você lança um projeto de vida, um sonho, um desejo, qualquer coisa que seja, você... medita primeiro com você, tenta sozinho, não fique espalhando a ideia para todo mundo, porque todas as ideias que você tem na cabeça, tem alguém que diz para você que não dá certo. Como o ser humano é negativo. Ah, mas não vai ter jeito. Mas vamos tentar. Né? Vamos tentar. Uma vez eu ia construir uma casa em determinado lugar, a amiga minha falou assim, eu falei, eu vou fazer uma casa aqui, vai ficar bonita assim, assim, a mulher chacou a cabeça, o cara é louco, como é que ela vai fazer uma casa no lugar? Quando ela viu a casa pronta, eu falei, não é que ficou bom mesmo. Eu falei, então, não pode desistir. Você bate o olho numa situação e enxerga lá na frente do futuro. Agora tem gente que bate o olho na situação e fala, não vai ter jeito. Melhor desistir. Pouco com Deus é bastante. Mentira. Esse negócio de pouco com Deus é bastante, mas todo mundo que fala isso para as pessoas acreditarem que isso é verdade, normalmente quer ter bastante. Entendeu? O líder fala assim, ah, pouco com Deus é bastante, é o que sobrou seu, e você manda para mim. Ué, mas você é que você, você pôr com Deus é bastante, porque você quer que todo mundo da congregação dê o dinheiro para você. Entendeu? Não é assim que funciona. Entendeu? Então, nós vivemos um mundo que eu preciso dizer que o que você faz não é bom para que apareça o meu. Entendeu? Eu sempre disse assim, e eu não trabalho para os contras. Eu só trabalho para quem quer o meu serviço. Tem dois tipos de ser humano na face da terra, Felipe. Os que já usam os meus produtos e serviços e os que ainda vão usar. Aí! Tá? E olha que a grande maioria que já usa. Então, ah, mas eu não acredito, mãe, nesse serviço. Tá bom, continue não acreditando. Às vezes, quando a gente faz um, o Felipe é meio bruxo, meio maco, ele não gosta que fala isso, não é. Às vezes, você dá uma orientação para a pessoa, a pessoa fala, eu não acredito. Tá, não estou dizendo que você acredita, eu estou dizendo para você aqui. A minha, o que eu estou falando para você é isso. Quer você acreditar é isso, não quer acreditar é isso mesmo, não vai mudar, porque você não acredita. A nossa crença, por si só, não muda o ambiente. mas a nossa crença dá força para a gente fazer aquilo que a gente quer. Então, eu acredito nas plantas medicinais, eu acredito na motivação e sucesso, por isso, nós fazemos vários vídeos batendo papo. Eu acredito na espiritualidade do universo, que cada pessoa tem uma maneira de se encontrar com essa, com essa riqueza, e cada pessoa exerce isso conforme a sua vontade. Eu respeito todas essas inúmeras maneiras de crença. Eu respeito, posso até falar assim, ah, você gosta? Então vai fundo, acredita, manda bala. Mas se eu fizer e não der certo, se eu fizer e não der certo, tenta de novo. Uma hora dá certo. Felipe, e dessa forma a gente vai trilhando, aí quando você chegar lá na sua senilidade, quando você tiver aquele velho imbãozinho, sentadinho na balança, se conta de história para a criançada, você vai olhar para trás assim e falar, nossa, eu consegui fazer tanta coisa, eu consegui crescer, eu consegui ficar famoso, eu consegui construir, eu consegui, nossa, eu consegui muita coisa na minha vida. foi fácil? Não, cada coisa teve as suas exigências, não vou nem dizer dificuldade, cada situação que a gente faz na vida tem as suas exigências, mas a gente vai suprindo, cumprindo uma aqui, acertando a outra lá, acomodando a outra de outro jeito, e de repente, quando a gente vê o legado que nós vamos deixar para a humanidade, o legado que vai ficar no Museu do Google, quando a gente não estiver mais aqui contando a história, vai ser muito grande, os grandes pensadores, os grandes mestres, os grandes filósofos, os grandes doutores da humanidade, não eram pessoas boazinhas, nenhum deles, nem Jesus era manso e humilde, como nós falamos, ele era meio bravo, tanto que ele era bravo, que ele afrontou o poder religioso e o poder político da época, que ele passou por aqui, entendeu? Ele afrontou, ele enfrentou todo mundo, então ele não era bonzinho, quem tem aquela ideia que Jesus era muito bonzinho, que só abraçava as criancinhas, que só cuidava do doentinho, está enganado, obediente. Não, de jeito nenhum, Jesus era guerreiro, Jesus era forte, Jesus era o cara, chutava o pau da barraca com todo mundo, Jesus impôs um padrão de pensamento inovador, foi o grande líder da humanidade, sim, sem dúvida, não discuto isso com ninguém, mas ele chegou e falou assim, tudo que vocês estão fazendo no governo, não é bem assim que deveria ser feito, e a religião também está, burlando as pessoas, porque os líderes religiosos manipulam muitas vezes o ser humano, a benefício próprio, entendeu? E ele contestava todo esse processo, ele falava, a espiritualidade de Deus, não é assim que se trata com essa situação, então Jesus foi um cara que afrontou os políticos da sua época, afrontou os ricos da sua época, afrontou o sistema religioso da sua época, por esse motivo que ele foi condenado, entendeu? Ah, o cara arrumava encrenca com todo mundo, pensa não, é chato, então era difícil andar com ele, porém tinha uns caras lá que gostavam de andar com ele, aí deu certo, faz dois mil anos aí, todo mundo fala, ah, mas Deus quer, mas Jesus quer, Jesus é isso, Jesus é isso na minha vida, o cara tem um monte de gente falando de Jesus aí, que não tem nem noção do que Jesus fez, mas eu estudei o Mahatma Gandhi, o Mahatma Gandhi era um líder religioso político da Índia, o Mahatma Gandhi escreveu certa vez, que se os cristãos fossem efetivamente crísticos, o mundo ocidental seria a maravilha do universo, mas os cristãos, quer manipular todo mundo para obedecer a vontade própria, humana dele, e aí dá os conflitos, então nem todo cristão segue Cristo, eu falo que a maioria do povo cristão segue o Herodes, não segue Cristo, porque o Cristo é a renovação, Cristo é a revolução, Cristo é a transformação, Cristo é a mudança do seu padrão de pensamento, ele provoca você para essa atividade, e quando você quer fazer uma coisa, porque está fervendo dentro de você, que você é essa mudança, você é crístico, entendeu? Não é cristão não, é crístico, você segue ali, pega o estudo lá, estuda a filosofia crística, e segue o Dona Adorno, você vai ver como muda essa vida, entendeu? É um processo assim de renovação muito grande, ah, mas eu não quero fazer nada, é, se Deus quiser, a gente faz, vai que Deus tem, tem dó de nós, quer que alguma coisa aconteça, Deus quer, Deus tem dó, Deus aceita tudo, mas você tem que fazer o seu movimento, você tem que meter a sua cara a tapa, você tem que botar esse corpinho limpo aí, para queimar no sol, para você plantar as coisas, senão você não vai produzir nada, entendeu? Você tem que ter coragem de falar o diferente, porque o crístico, o cristão, o Jesus, ele falou o diferente, porque o padrão social da época dele, ele chegou lá e chutou o pau da barraca, então, eu sou igual a ele, eu chuto o pau da barraca, quem quiser vir comigo, vem, quem não quiser, fica onde está, entendeu? E é assim que funciona, agora, quem vier comigo, vai ter os benefícios, vai ter um cara legal, vai ter um cara leal, vai ter um parceirão, de luta, de guerra, de sonho, de deu ser, deu ser, deu errado, começa de novo, porque o polialia é desse jeito, nós não temos medo de errar, então, você que acredita no seu potencial humano, você que acha que só porque você posta com a vida, o quadrinho no Facebook lá, que Jesus te abençoa, já está abençoado, sai fora do quadrinho do Facebook, vai para a rua, vai para as favelas, vai para as comunidades, vai para os quilombos, vai nas aldeias indígenas, vai nas rincões mais distantes da humanidade, onde tem um ser humano perdido lá, estenda sua mão para mudar o mundo, se você não fizer isso, o quadrinho no Facebook, na rede social, não melhora a vida de ninguém, não muda a vida de ninguém, o Felipe gosta de encher, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, mandar eu não respondo, por isso que eu falo para o pessoal, não adianta mandar o quadrinho de Deus, o benção aí, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, se você não realmente fazer o seu dia ser bom, se você não tiver coragem, de dar um café para um cara que está com fome, se você não tiver coragem, de dar um cobertor para um cara que está com frio, se você não tiver coragem, de socorrer uma criança, que está abandonada, a mercê da sorte, na rua das grandes cidades, não adianta nada, quadrinho de Facebook falando de Jesus, entendeu? Eu quero dizer que para o meu dia ser bom, também posso colaborar, você deve colaborar, a ação é sua, Jesus já te deu a vida, agora, eu não creio que eu me fiz, se vira, o cara, ele mandava todo mundo se lascar, por que você está querendo chegar a minha galera bonzinha, Jesus já era tão bom, vai proteger, Jesus já mandou você se virar, vai trabalhar rapaz, eu levanto 14 da manhã, trabalho até meia noite, para poder ter as coisas, daí Deus, nossa, Deus fez tudo isso para você, eu falo, então, ainda bem que, que eu fiz, né, porque quando era só Deus que cuidava, eu falo, era uma capoeira, tudo abandonado, entendeu? Tem uma piadinha com o cara, era evangélico, aí ralou para cacete, comprou um capão de mato lá, um terreno largado, abandonado lá, e foi limpando, fez um jardim bonito, construiu uma casa bonita, fez uma piscina, aí um dia o pastor da igreja foi lá abençoar as riquezas dele, chegou aí e falou, nossa, que bom que Jesus te deu tudo isso, daí ele falou, bom, na verdade eu tive que fazer com o meu esforço, porque, o tempo que só Jesus cuidava, isso aqui era um terreno abandonado, então filhinha, a gente acredita no sonho, acredite no seu sonho, acredite na sua capacidade de construir um mundo melhor para você, se você construir um mundo melhor para você, com certeza você vai estar beneficiando outras pessoas, e aí você conquista, não tenha medo de errar, não tenha medo de ser infeliz, não tenha medo de chorar, porque as lágrimas também servem para limpar o globo ocular, e amanhã se enxerga melhor as coisas da vida, gostou do vídeo? Inscreve no canal, dá joinha, bate o sininho, compartilha nosso vídeo, e faça os nossos cursos do www.escoladaservas.com.br, vai ter um depoimento aí depois, de algum aluno falando, dos nossos cursos para você, ver que o Paulo das Ervas está aqui, para ajudar você, a sair do seu comodismo, e, trilhar um caminho de sucesso, em busca do grande ideal, que você carrega no fundo da sua alma, não tenha medo de ser feliz, os obstáculos surgirão, mas com um pouquinho de teimosia, fé e coragem, você vence todos eles, valeu? Valeu! Eita, coisa boa! Fala, Paulo das Ervas, tudo bem com você? É o Cardoso de Paulínia, e eu estou aqui na Basílica de Aparecida, saí lá de Águas da Prata, e faz uns sete dias que eu estou na estrada, 320 quilômetros a pé, hoje, estou completando sete dias, e vim aqui para agradecer a Deus, por tudo que tem acontecido em minha vida, meus familiares, a cidade paulina que me acolheu, e não poderia deixar de agradecer o Senhor, pelos conselhos que me deram, pelos extratos, e Deus abençoe o Senhor, a Dona Lia, e toda a sua equipe aí, fiquem com Deus, tudo de bom! Amém!